Special Watches 2009 apresenta Milos Jet Master. Relógio com 34 mm de diâmetro, plaquê de ouro 10 microns. Movimento a corda manual 17 rubis. Observem o detalhe de que o segundeiro do relógio tem o formato de um jatinho. Esse jatinho circula todo o mostrador. Impressionante. Uma verdadeira relíquia. O relógio também possui calendário simples. Relógio todo original, coroa assinada, máquina assinada, fundo em aço e nobres assinado também. Excelente estado de conservação e funcionamento. Observem o fundo todo assinado e original, by Milos. Milos Jet Master. Relógio para colecionadores. Em excelente estado. Não perca a oportunidade de ter essa relíquia para sua coleção. Milos Jet Master. Special Watches 2009.